E você deve estar se perguntando aí, Tete e a Medusa, a Medusa, o símbolo de Gianni Versace surgiu em suas origens, na sua infância, quando ele brincava nas ruínas gregas e romanas da sua região, a Rédio Calabria, de lá que Versace vai trazer a Medusa, essa figura transformadora que ele adotou para sua marca, essa foi a origem da Medusa. O grande contraponto de Gianni Versace vai ser justamente Giorgio Armani, segundo a jornalista Giuseppe Ferré, foram nos anos 80 que esses dois disputando fizeram com que Giorgio Armani produzisse as melhores coleções, porque era, sabe, um querendo pegar o outro como time de futebol, então, um olhava, mas o outro, o que ele está fazendo? Não, mas o que eu faço? Era assim, os dois disputavam e era muito bom. Durante o início dos anos 80, Giorgio Armani reinou praticamente absoluto, mas com o andar dos anos 80 e praticamente chegando ao final dos anos 80, quando já quase não tinha mais estampa, a não ser alguns tecidos de alfaiataria, o bege era muito, muito cinza, muito bege. Versace fez o quê? Versace, pá, mudou tudo, gente, revolucionou. Isso era uma coisa que ele fazia muito bem, ele falava, é preciso trazer o novo. Ele emplacou aquelas estampas que a gente tanto identifica como sendo Versace, estampas hiper coloridas, e aquilo foi um susto, todo mundo, pensa, todo mundo de bege, todo mundo de cinza, aquela coisinha ali, vestido de terninho, pá, uma estampa. Ai, eu quero estampa, ai, eu quero ser diferente. É isso, e assim foi. Foi aí a grande virada de Johnny Versace. Em 1989, foi a vez do Versace unir experimentação e tradição. Eu estou falando do Atelier Versace, a sua linha de alta costura, que ele começa com uma apresentação em julho de 1989 no Museu Jacques Marandré em Paris, e em janeiro seguinte ele entra com um desfile no Hotel Ritz, aquele hotel que morou a Coco Chanel. Então, lá em Paris também. Gente, alta costura, se você quer entrar, o negócio é Paris. Em 89 ainda, ele lança a Versus, uma linha que a princípio era para a Donatella, mas que, o que ele queria com a Versus? Ele queria oferecer algo para os jovens. Os jovens queriam muito algo diferente, algo versátil. Algo que fosse mais barato, mas uma coleção inteira, dedicada aos jovens. Não só de vestuário, mas também de acessório. E assim foi. O Versace, ele revolucionou, ele repensou e inovou muitas coisas. Exemplo disso é a Versace Jeans Couture. Bom, a Versace Jeans Couture, ela trazia uns elementos que a gente vê realmente na Couture, como numeração, número de série. Essas coisas não tinham num jeans. Ele repensou tudo isso. E ele enriqueceu esse jeans com fios metalizados, com etiquetas onde não tinha, com taxinhas personalizadas, com grandes... Olha, tá vendo? Sempre o fio metalizado, com taxas grandes, uma forma nova de ver o jeans. E foi a primeira vez que um jeans teve uma campanha com supermodels, top models. Antes, jeans era jeans, no máximo a gente tinha uma estrela, mas a Versace Jeans Couture, não. Ele chegou mesmo a elaborar... Olha que linda essa calça. A sua famosa... A sua não, porque eram várias. Calças... Olha atrás, gente. Com essas super estampas, bem diferentes e elaboradas. Versace Jeans Couture. Quando eu falo do metalizado, se na outra era emprateado, aqui, dourado. Tem uma etiqueta grandona dentro. Tem uma etiqueta grandona dentro, isso. Dizendo por quem é fabricado, o que você comprou, o que é original. Então, tinha toda essa... Esses elementos que traziam a originalidade que a gente já falou em grife marca. Se você ainda não assistiu, assista pra você entender. Era realmente uma peça grifada. Em tudo quanto é canto, você via o diferencial Versace. Versace, isso foi assim, uma inovação. Por falar em inovação, outra inovação que aconteceu no início dos anos 90, que ele foi o primeiro. Versace cria a linha Home. Versace Home. Casa. E aí, a pessoa podia ter toda a casa estilizada Versace. Eu tô falando toda a casa mesmo. Colcha, almofada, prato, talher, talher não, é copo, taças, tudo. Até mesmo o pratinho do cachorro, aquela tigela pro cachorro, tudo podia ser Versace. Isso foi uma grande sacação. E casa, né? Porque ele adorava a casa. Ele tinha várias casas no mundo. A sua casa no Lago de Como era a sua vila. Era onde ele colocava todas as peças antigas que ele gostava. A sua casa em Miami, ele também fez vila casuarina. Ele também fez todo um estilo diferente. E ele também tinha uma casa em Nova York. Versace não só vestia as estrelas e celebridades, ele se tornava amigo delas. E aí ele as recebia na sua casa no Lago de Como, na sua casa em Miami, pro final de semana. Era muito comum isso acontecer. Uma das grandes inovações de Gianni Versace foi o desfile. Ele transformou os seus desfiles em verdadeiros shows. Ele tinha medo do tédio, ele detestava o tédio. E ele queria que os seus desfiles fossem shows e que as pessoas aproveitassem. Então ele criou as supermodels. Até então, você tinha manequim de passarela. Mas ele queria mais. Ele criou o Dream Team Versace. O que era o Dream Team? Era o time dos sonhos. Eram as supermodels. Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Helena Christensen. A que mais? Aquela americana. Qual que é o nome dela? Cindy Crawford. Aí, olha como o povo aqui tá afiado. Cindy Crawford, Carla Bruni, Claudia Schiffer, Marpeça. Todas essas formavam o Dream Team Versace. E isso fez com que também o trabalho delas se tornasse muito, muito valorizado. Ele não tinha mais essa coisa de vem uma modelo, aí vem outra. Não. Na ideia do Versace, as modelos saíam na passarela em blocos. Qual a mensagem aí? A mensagem era, essa minha proposta é pá. Mesmo, firme, em bloco, em peso. Outra coisa que o Versace também fez e pensou nos desfiles, pra ser um show, foi repensar a trilha sonora. Então, as pessoas pegavam uma música, era uma coisa meio aleatória, não era pensada. Passou a ser pensada com ele. Tanto que, muitas vezes, ele conseguiu fazer com que trilhas fossem criadas propositalmente para os desfiles dele. E isso, de novo, mudou toda a concepção dos desfiles. A luz. A luz de passarela, nessa época, ela era... Ela vinha de cima pra baixo. Fazendo com que as modelos tivessem um sombreado aqui nos olhos. Tudo bem, se via a roupa, mas não se via a roupa de uma forma glamourosa, não era uma mulher que impactava. Era só a roupa. E aí, o que ele fez? Ele colocou uma luz de frente. Pá! Aparecia aquela mulher. Entendeu o impacto? Mesmo com o meu olhão aberto. Era isso mesmo. A mulher, as supermodels entravam e a luz estourava nelas e elas estouravam na passarela. Isso fazia com que elas também ganhassem muito mais autoestima. Elas estavam sendo valorizadas. E esse era o Dream Team Versace. Ele ficava tenso. Ele se dedicava. E no final do desfile, ele chorava. E aí, todas as modelos acolhiam a ele. E era tudo lindo. Dizem que no dia seguinte, ele já começava a coleção seguinte. Que nem o Yves Saint Laurent. Essas supermodels fizeram talmente sucesso. Que a Donatella Versace conta que muitas vezes as pessoas não entravam e falavam assim na loja. Ah, eu queria ver o vestido preto. Não. Elas falavam. Ah, eu queria o vestido da Naomi. Entendeu? Alô? Oi? Ah, você quer fofoca? Quem queria o quê? Quem queria o vestido o quê? Ah, tá. Tá bom. Vou contar pra vocês. Bom, gente. Estão falando que a Gélio eu tenho de rezar, né? Então, eu vou contar. Diz a lenda que uma dessas pessoas que gostava muito de tudo que a Naomi usava era a princesa Diana. Que ela sempre falava, ah, mas aquele vestido da Naomi. Então, Naomi Campbell realmente tem porquê, tem seu lugar, tem porquê ser tão famosa. Ela, nesse momento, especialmente do Versace, ela foi muito importante. Ela marcou a história da moda. Se a princesa Diana fazia isso ou não, eu não sei. Não era amiga dela. Mas o Johnny Versace era. O Johnny Versace era amigo de muita gente. E muita gente importante. Ele não era só o costureiro. Ele se tornava amigo. E essa foi a diferença. Em 92, quando ele, de repente, descobre que estava doente, dizem as más línguas que era AIDS. Se era AIDS ou não, não vem ao caso. A questão é, ele teve um câncer de ouvido. E logo entendeu que essa proximidade com as clientes e essa presença impactante que ele causava, né? Inovando tanta coisa, era um risco que sua empresa corria quando era, por ser tão ligada à sua pessoa. Tá entendendo? Se ele não estivesse na empresa, era falência. A empresa ia falir. E ele precisava fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele começa a colocar a Donatella, sua irmã, bem presente junto com ele. Começa a envolver a Donatella na criação, começa a sair para eventos, não mais sozinho, mas com a Donatella. Um ponto, assim, que realmente marcou essa virada foi a presença do Gianni Versace com a Donatella no baile da Vogue, do centenário da Vogue, em 92, no Metropolitan Museum em Nova York. Ele faz um vestido para arrebentar e na hora da chegada ele solta e faz ela ser fotografada sozinha. Foi uma deixa para dizer, olha, ela também participa. E isso foi muito importante. As noivas Versace também eram uma grande diferença. Porque parecia que as noivas estavam prontas para, assim, casar e ir para a festa. Duas noivas foram midiáticas. Trudy Styler, que casou com Sting, em 92. Ela chegou a cavalo, num vestido branco, todo bordado de dourado. Ele tirou-a do cavalo branco e se casaram. Depois, super festa, ninguém viu. E outra grande noiva Versace foi Francisca von Thyssen-Bordmitsa, a família de origem húngara. E ela se casou com o arque-doque da Áustria, Karl de Habsburgo. Por que eu estou falando isso? Porque, justamente, o Versace se inspirou num redangote, um casaco de alta patente do Império Austro-Húngaro. Ela era húngara, ele era austríaco, ele era Habsburgo. O nome da família que foi dos imperadores lá do Império Austro-Húngaro. Ela vai e se casa com um casaco que lembra os militares do Império Austro-Húngaro, de alta patente. Foi, assim, emblemático. Então, o Versace, ele gostava de se inspirar a fazer essas noivas mesmo impactantes. Às vezes, os casamentos eram secretos e por isso que a gente não tem tanto dado. Mas esses dois marcaram a história da moda. Em 93, Jenny Versace para de desenhar as coleções da Jenny. E também em 93, ele lança a coleção Primavera-Verão 94, que é uma releitura punk. Que vai ser, segundo muitos, uma das suas coleções mais icônicas. Olha aqui. Ele vai repensar, sem agressividade, mas com muita poesia, toda essa coisa da fivela, dos alfinetes, que marcaram tanto a cultura punk. Esse modelo aqui, vocês devem recordar, foi um modelo usado por Liz Hurley, que era, então, a noiva de Hugh Grant, na premiere, na avant-première. Ou seja, a primeira vez que foi apresentado o filme Quatro Casamentos e um Funeral. Esse vestido, que hoje a gente pode ver no Metropolitan Museum de Nova York, esse vestido é considerado a maior criação de Jenny Versace. E é justamente uma releitura da estética punk. Em julho de 95, uma entrevista bomba para a revista The Advocate, com o título The Image Maker, o fazedor de imagens. Jenny Versace, na entrevista, chama seu companheiro, Antonio D'Amico, para sentar junto com ele, para dar a entrevista. E nesse momento, sem dizer nada, ele faz todo mundo compreender sua homossexualidade. Naquele momento, para a comunidade LGBT, foi uma coisa maravilhosa, porque a comunidade estava lidando com o fantasma da AIDS. E tinha uma esperança, uma luz no fim do túnel, que eram os novos coquetéis que realmente prolongam a vida. Fazendo com que tivesse uma esperança, mas ainda assim, muito medo de se colocar, de sair do armário. Ele abriu portas. Isso foi sensacional. Ainda em 95, os desfiles passam a serem apresentados no Quartel General da Marca, agora na Via de Exu. Todos os desfiles eram lá. Jenny Versace já estava ali naquele momento, como eu sempre falei, ele procurava inovar. Ele falou, é preciso que as coisas fiquem mais perto da realidade. Foi aí que ele começou a trazer tons, tons suaves, tons pastéis. Ele começou a suavizar as coisas. E suavizando, ele falou, afinal, eu sou versátil, eu posso fazer um pouco de experimentação. E seu primeiro experimento foi justamente acabar com a passarela e colocar as modelos no mesmo patamar que as pessoas. E de novo, ele inovou. Ele trouxe novidade. Tem aqui nesse livro uma foto linda. A campanha da época foi fotografada, clicada, pelo Stephen Meisel. Olha que linda. E a campanha era com a Claudia Schiffer. Aliás, essa campanha em especial foi com o Richard Avedon. Porque vale também dizer que o Versace, ele adorava fotógrafo profissional. E ele procurava, ele admirava o trabalho dos fotógrafos. Ele fez campanha com o Helmut Newton, com o Avedon, com o Herb Ritz. Ele fez com muita gente boa. E ele respeitava o trabalho. Ele via nisso a diferença. A Madonna foi fotografada pelo Stephen Meisel. Não é ela aí. Não, aqui é a Claudia Schiffer. A Madonna foi em? Noventa e? Cinco. Noventa e cinco. Muito bem. O pessoal aqui tá afiado, gente. Vocês estão pensando o quê? Noventa e sete. Johnny Versace termina a coleção de alta costura, pega um voo, vai pra Miami descansar. E aí eu acho que a maioria de vocês que estão me assistindo já sabem o que aconteceu. No dia de manhã, ele sai da sua casa, a Vila Casuarina, vai comprar jornal e é assassinado. Por um serial killer, que não é que ele era apaixonado pelo Versace. Ele matou um monte de gente. Dentre elas, Versace. E assim, alguns dias depois, o Duomo de Milão recebeu o velório do Jenny Versace. Madonna, Princesa Diana, Elton John, as modelos. Foi um momento muito triste. Depois disso, seu corpo foi cremado. Alguns meses depois, seu testamento, que tinha sido redigido um ano antes, em 96, foi aberto. Sua única herdeira. Herdeira de 50% da empresa Jenny Versace. Alegra Versace, filha da Donatella. O irmão da Alegra ficou com todas as obras de arte, que Jenny amava também. Donatella, ao contrário de que todos imaginavam, continuou com as ações que ela sempre teve da empresa. Assim como o irmão Santo. O companheiro de Versace por 15 anos, Antônio da Mico, ficou com uma pensão vitalícia de 33 mil dólares e o direito de morar em uma das casas que ele escolhesse. Sendo que todas as casas quem herdou também foi a sobrinha Alegra. Em 2007, Maurice Bejar apresenta no Teatro a la Scala o espetáculo Grazie a Jenny con Amore. Um espetáculo onde ele apresenta em seu balé com figurinos desenhados por Jenny Versace. Foi uma homenagem, uma das últimas homenagens, que Maurice Bejar também, logo em seguida, viria a falecer. Ele que teria considerado Jenny como um filho. Em 2018, é lançada a série The Assassination of Versace, American Crime Story. Onde mostra a história do serial killer Andrew Cunanan e de todas as suas vítimas. Donatella Versace processou a série fazendo com que sua filha não aparecesse entre as personagens. Ainda bem que ela conseguiu, porque não é só sobre Versace a série. Versace foi apenas uma das vítimas de Andrew Cunanan. É bom lembrar isso. Em setembro de 2018, Michael Kors sinaliza a compra da Versace, que foi realmente efetivada em dezembro de 2018, por mais de 2 bilhões de dólares. Santo Versace já tinha deixado a empresa há alguns anos. Donatella Versace continua na direção criativa. E alegra Versace, a grande herdeira de tudo, nunca pôs os pés na empresa. Nunca participou, nunca teve um papel na empresa. Jenny Versace amava a vida. E aí eu separei para vocês uma coisa que ele costumava falar. Uma coisa que ele declarou. O que me inspira? A vida. A pintura, o cinema, o teatro, a televisão, os intelectuais, a gente simples, os camponeses. Tudo me interessa. Sou um curioso, um onívoro. Não queria morrer nunca. Jenny Versace. Dá seu like, se você gostou. Não, 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 não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.